Música Da bandeira branca, últimos 1.609 metros Greg Moore é o primeiro, está próximo de sua primeira vitória Vai agora conformar a curva número 3, vai ganhar a curva número 4 Vai vencer pela primeira vez o Greg Moore Michael Andres na cola dele, e final sensacional, não perde mais Greg Moore Vence Greg Moore, vence Greg Moore Michael Andres é o segundo, que bela vitória do Greg Moore Eu dizia, este Joramense está batendo na porta, ele quer a vitória Está aí o Greg Moore, Jimmy Vaz era o terceiro Greg Moore acreditou, a equipe Mossad acreditou E o Greg Moore chega a sua primeira vitória na categoria Uma belíssima vitória do Greg Moore, tem que comemorar muito Ele tinha buscando essa vitória, era um piloto que batia muito no ano passado Amadureceu rapidamente, e está aí ó, vencendo pela primeira vez Vai vencer a prova do Greg Moore, vai vencer pela segunda vez do Greg Moore Olha o Gil para cima do Michael Andres Olha o Gil para cima do Michael Andres Greg Moore vai vencer, não perde mais Greg Moore Vence Greg Moore no grande prêmio de Detroit Chega em segundo, Michael Andres Terceira posição, pódio para Gil de Ferran A segunda vitória do Greg Moore na fórmula mundial A segunda vitória consecutiva na fórmula mundial O Greg Moore venceu o grande prêmio de Milwaukee Daqui a pouquinho, vamos à classificação do campeonato Maurício Gujalmink, enquanto esteve na pista Fez o seu papel, olha aí, fez o seu papel durante toda a prova Aí o Greg Moore entrando definitivamente na luta pelo título E agora a luta totalmente aberta O 3 não marcou pontos, o Michael Andres foi segundo Tá aí o Greg Moore Olha o Alemão de novo Atrapalhou a vida do Zanath, hein? Atrapalhou a vida do Zanath Olha o Greg Moore, olha o que tá fazendo Alemão Zanath por fora, Greg Moore por dentro Que imagem maravilhosa Olha a disputa pela primeira posição Vai tentar por fora agora o Greg Moore Zanath por dentro, Greg Moore por fora Zanath por dentro, Greg Moore por fora Zanath por dentro, Greg Moore por fora, passa Greg Moore Passa Greg Moore, é o que eu falava Ali naquela curva, sem problema Desta vez levou o próprio Greg Moore Um retardatário Zanath vai pra cima Que final de corrida sensacional Última reta Vai engolindo a reta Escapa um pouquinho o Zanath Não perde mais Greg Moore Verde o grande prêmio do Brasil O canadense Greg Moore Sensacional vitória Acreditou Foi pra cima do campeão Zanath Mostrou porque é o líder do campeonato O canadense Greg Moore Que vitória sensacional Venceu o líder Chegou em segundo O campeão Zanath Banco de Roca O canadense Greg Moore Daí o Greg Moore Muito aplaudido Que prova fantástica Prova fantástica Finalzinho, o Greg Moore foi lá Ah, aquela curva não dá pra fazer lado a lado? Dá pra fazer Não é arriscar É arriscado É arriscar na hora certa Como arriscou o Greg Moore Impressionante Uma festa muito grande Para o Greg Moore Merece Vamos ver a comemoração dele Olha aí a pera Olha que comemoração bonita Olha a equipe possátima É uma equipe muito unida Essa vitória fantástica do Greg Moore Grande festa Vocês viram Sensacional Não vai pular outra parte Olha a equipe É o cara A equipe É muito O que é E o E o E o Como o líder Agora é espetacular Uh, eu quero dizer É incrível Eu quero dizer Os meus caras Eles tiveram ótimos pítstofs E isso me permitiu Eles me permitiu A pequena hora E eu sabia que eu estava Um pouco mais rápido Do que Alexander E ele levou o interior E eu me levou a todo dia E eu estou feliz Vamos para a última volta com tudo indefinido. Vai pinçar a bandeira branca agora para o Jimmy Vacker. Bandeira branca, última volta. Últimos 3.280 metros. O Jamag tenta por fora. Os três primeiros colocados, tudo indefinido. Greg Moon passa o Jimmy Vacker. Vem pela volta, não passa o Greg Moon. Jimmy Vacker vai tentando pegar o barco. Greg Moon fica mais próximo da vitória. Vamos para a culpa número 3. Olha o Jamag se aproximando do barco. E o barco é do Greg Moon. Vai chegando o Greg Moon. Fica mais próximo da vitória do Greg Moon. Vai vencer o Greg Moon. Não perde mais, Greg Moon. Vence as quinhentas milhas de Mística. Vence as quinhentas milhas dos Estados Unidos. Uma vitória suprimente do Greg Moon. Porque utiliza motores verdes. O primeiro, Greg Moon. Segundo, o Jamag. O terceiro, o Jimmy Vacker. Comemora muito o Greg Moon. Scott Truett. Foi o quarto. Vinte, réno, quinto. O sexto, Michael Andretti. O sétimo, Bob Riga. O oitavo, Patrick Apantier. O nono, Paul Tracer. E até a confirmação. Porque o confinador está dando o Jimmy Vacker. O Greg Moon entrando aí no... Não tem nem como. Foi uma vitória que a gente pode ter. É uma coisa maravilhosa que a gente pode dizer. O que foi feito nesse final de semana? De trabalho do Jimmy. De principalmente no caso do motor. A gente dizia que havia uma preocupação da Mercedes de manter a potência mais abaixo. Só por um monte de quinhentas e até o final. E o que é que a potência do Greg Moon é toda a prova, principalmente nesse final. A gente realmente surpreendido pelo que a gente tem. Mas realmente é reflexo dessa preocupação que a Mercedes de Peim. Falamos todo final de semana de dar equipamento para chegar até o ritmo dos pilotos. Esse é o Greg Moon. Vai com tomar a curva 4. Não perde mais o Greg Moon. Vence o grande freio de Miami. O que agradece o Greg Moon. Travou na pole position para vencer. Michael Andretti é o segundo. Dário Frankite, o terceiro. Que é a festa da equipe Forçais. Flavinho largou na pole position. Venceu pela primeira vez em Miami. Ele que largou na pole position no ano passado, neste ano. E começa confirmando que é um dos principais favoritos ao título. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.